Oi, pessoal, tudo bom? Vou mostrar aqui pra vocês como que eu vim ter duas batedeiras da KitchenAid. Vamos lá, gente. Negócio é o seguinte, vou explicar pra vocês de uma forma bem resumida como que eu vim ter duas batedeiras ao mesmo tempo. Mais ou menos ao mesmo tempo. Vamos lá, vou explicar. Em 2020, eu decidi que eu queria ter uma batedeira nova. Eu estava fazendo troca de eletrodoméstico aqui em casa. Eu queria tudo de uma marca só e numa cor única, né? Tudo na cor creme. E a minha batedeira, eu queria uma cor azul. Então, eu peguei e comprei essa belezinha aqui. Comprei, só que no site, quando você olha a foto dela, você vê um azul lindo, maravilhoso. E quando chega, ela é esse azul meio que foço. Meio que foço não, um azul. Não é um azul, tem umas gotinhas de cinza e ela é fusca. E aí, eu não fiquei tão feliz quando eu vi a cor dela. Porém, o bol veio trincado. Mandei pra loja. E aí, me mandaram uma outra máquina dias depois. Quando veio na segunda vez, ela veio vazando bastante óleo. Entrei em contato com a loja novamente. E eles mandaram devolver a máquina. Só que eles já não tinham mais em estoque. O que eles fizeram? Devolveram o meu dinheiro. Fiquei feliz, né? Porque eu fiquei. Eu falei assim, ok, tudo bem. Não gostei da cor mesmo. Então, tá tudo certo. Comprei essa belezinha aqui. Só que essa belezinha aqui, pra quem tem toque, gente, é um problema. Eu sou uma pessoa que estou ficando velha e os meus toques estão piorando. Então, por exemplo, essa batedeira aqui, ela me incomoda toda vez que eu vejo ela aqui na cozinha. Por quê? Por conta dos detalhes pretos. Eu não suporto esses detalhes pretos, né? Tanto é que eu comprei esse bol pra dar um contraste com a batedeira. E o que eu iria fazer? Eu iria trocar todas as peças. Eu iria trocar isso, todos os detalhes pretos. Eu iria trocar isso aqui por um detalhe branco. E ia trocar isso aqui também por um detalhe branco. Aonde estivesse preto, eu iria trocar até mesmo o cabo. Só que... Só de peça eu ia gastar... Eu ia gastar mais de 1.500 corosas, né? Ela começou a dar vazamento de... Não, primeiro ela começou a me dar choque. Ela me dava choque. Eu nem usava mais porque tinha um pavô dessa máquina. E aí eu não achei normal, porque a nossa fia só daqui de casa tem um fio terra e tudo mais. Então, né? De vários eletrodomésticos que eu tenho, só ela me dá choque. Entrei em contato com a loja. A loja falou que não era normal e mandou levar pra assistência técnica. Assistência técnica, de fato, encontrou um probleminha lá. Eles fizeram a troca. Trocaram o cabo e, enfim, fizeram uns paranauê lá e agora não dá choque. Não dá mais choque. Beleza, me devolveram a máquina 5 dias depois, chegando em casa. Fui fazer o bolo do aniversário do Juju pra creche. E aí eu observei o que? Que ela estava pingando o óleo. Entrei em contato novamente com a loja. E aí mandaram devolver a máquina pra assistência técnica que eles iriam arrumar. Nesse inteirinho, eu falei, ó, meu Deus, a máquina me incomoda muito? A máquina tá dando problema? A máquina isso, a máquina aquilo? Eu vou entrar em contato com a KitchenAid pra saber se eles podem me dar uma outra máquina. Eles podem ficar com essa máquina toda cheia de problema e me dar uma máquina nova. A KitchenAid concordou de me devolver uma máquina nova ou ter meu dinheiro de volta. Eu só precisaria entrar em contato com a loja aonde eu comprei. E aí eu vi essa belezinha na promoção. Promoção, caramba, né? Tava sem coroas abaixo do valor. Na minha cabeça é um negócio, né? Por isso eu vou comprar. Errado! Comprei a máquina, sem antes falar com a loja, né? Tava esperando o e-mail da loja, mas promoção é promoção, você não perde promoção. Aí comprei a máquina, comprei essa belezinha aqui e aí a loja no outro dia me respondeu. Senhora, sentimos muito, mas a senhora vai ter que mandar a máquina pra assistência técnica novamente. A gente não devolve dinheiro. Eu falei assim, mas a KitchenAid falou pra mim que vocês poderiam me devolver meu dinheiro. Eu disse, mas aí a KitchenAid não manda na nossa loja. As máquinas são boas? Tecnicamente são, gente. São bonitas? Eu acho elas lindas. Essa daqui vale as 8 mil coroas? Não vale, gente. Porém, na minha cabeça, insana pelo meu toque, pra mim é uma sensação de alívio quando eu vejo essa máquina com todos os detalhes brancos. Então, por conta disso, eu fiz um ótimo investimento de angústia, né? Da minha terapia de angústia em pagar os 4 mil extra comparado essa daqui, né? A solução que eu achei pro problema foi que se a loja não me devolver o dinheiro, a esposa do meu enteado vai ficar com a máquina. Essa aqui vai dizer tchau pra mim e essa aqui vai ficar comigo por toda a minha vida e vai ser herança pro Juju. E é isso, gente. Ah, outra coisa. O bó é de cerâmica. Eu gosto muito desse bó. Eu vou ficar com esse bó, esse aqui eu vou vender. E pra quem não lembra, pra quem não viu, eu tenho também um bó de vidro, né? Então, é assim, gente. Foi assim que eu fiquei com duas máquinas na minha casa. Sou normal? Não sou, confesso. Sou mais cada louco com sua mania e eu tenho essas manias meio doidas. E é isso. Beijo, abraço e desculpa pelo vídeo longo. Fui.